Esfregava no tanque as toalhas e os lençóis, as calças e os blusões, apanhava o sabão, esfregava, mais sabão, esfregava, virava de lado, o sabão sempre amando e mais e mais esfregação, montanhas de espuma, se formava, alcançava cotovelo, braço, ombros e era quase um homem espuma, descontente, virava de lado, mais umas quatro vezes, mais aplicação de sabão, a barra deslizava, esfolava, deformava, na carne arrancada, das peças desgastadas, de tanto serem esfregadas, parecia não terminar, agonizante sensação de que o mundo terminaria numa montanha de espuma, jamais os olhos se livrariam da imagem da espuma impregnante, foi em um... O velho tanque já se acabou, roiu, os tanques novos não são mais usados, ninguém esfrega mais roupas à mão, talvez ele ainda esfregue em algum lugar que desentrenhe a minha emoção. Tchau.